Em meio a tantos esmaltes que eu recebi da Top Beauty, foi super difícil escolher apenas dois pra fazer uma misturinha. Fiquei um tempo olhando tantos vidrinhos assim juntos e finalmente escolhi dois pra esse vídeo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nete Escalada, dona desse tanto de vidrinho da Top Beauty. A marca mandou muito esmalte pra mim. Ao todo foram quase 250 produtos, além dos esmaltes também veio muita maquiagem. Então no meio de todos esses vidrinhos aqui foi super difícil de escolher apenas dois pra fazer misturinhas. Eles me mandaram coleções mais antigas, esmaltes da linha regular. Mandou também o lançamento que eu vou trazer resenha pra vocês em breve. Tem também a linha de cuidados com as unhas, de bases fortalecedoras, serinho hidratante, esmalte de glitter. Tem muita coisa legal aqui da Top Beauty. Muito produto que eu não conhecia. Veio também muito esmalte que eu já tinha. Então pra não ficar com produtos parados, eu resolvi dar de brinde pra vocês. A parte de maquiagem, eu fiz aqui uma distribuição com a minha família, com algumas amigas. Porque não tinha como eu ficar com toda essa maquiagem pra mim, né? Então assim todo mundo fica com batom novo. E os esmaltes repetidos eu resolvi dar de presente pra todo mundo que comprar na minha loja. Tanto no site quanto na Shopee, toda compra tá ganhando um vidrinho de esmalte. E lembrando que no site tem cupom de desconto. O cupom é NATESCALADA. E na Shopee, com as promoções que eles fazem, né? Própria da plataforma, você acaba conseguindo desconto no frete. Então aproveitem que todo esmalte que eu tiver repetido aqui em casa, eu vou colocando de brinde em toda compra que vocês fizerem, tá? E o link da loja, tanto do site quanto da Shopee, estão aqui na descrição do vídeo. Agora vamos pra esmaltação. Eu finalmente consegui escolher dois esmaltes pra fazer a misturinha. Então o esmalte cremoso é o Namastê, ele faz parte da linha regular da Top Beauty. E o cintilante é o Energia, também faz parte da linha regular. Então eu escolhi esses dois esmaltes pra fazer uma misturinha perfeita pra vocês. Esse esmalte cintilante Energia, eu já vi muito ele por aí, ele já é bem antigo. E eu não tinha, então é claro que ele foi o primeiro aqui que eu escolhi pra fazer a esmaltação. Comecei fazendo já a primeira camada do esmalte Namastê. Ele é um esmalte bem acinzentado, mas também tem um pigmento mais roxinho. É exatamente a cor de esmalte que eu sou apaixonada. Ele sozinho na unha já é perfeito. Na primeira camada a gente consegue ver a borda livre, então ele não tem um pigmento no esmalte que vai dar cobertura logo na primeira camada. Mas vocês vão tá olhando aqui que duas camadinhas o acabamento fica perfeito. Eu tô fazendo contorno a cada duas unhas esmaltadas. Já comentei isso com vocês logo que eu parei de remover a cutícula. Vou falar de novo porque às vezes nem todo mundo tá assistindo todos os vídeos, né? Então eu esmalto duas unhas e depois venho passando palito, porque como eu não removo mais a cutícula, eu tenho que dar uma esperadinha, sabe? Pro esmalte secar um pouco mais ali na cutícula, pra ele não ficar escorrendo. Se eu já passo palito assim que eu pinto a minha unha, o esmalte tá muito mole, e aí eu vou passando palito e ele vai escorrendo, eu vou passando, ele vai escorrendo, e aí é um ciclo sem fim, e quando eu vejo ali perto da cutícula o esmalte tá mais transparente, sabe? Então ele fica escorrendo muito, e aí é onde fica mancha perto da cutícula. Então se você tem problema de deixar a esmaltação manchada perto da cutícula, pode tá sendo por isso, porque você tá passando palito enquanto o esmalte tá muito escorrendo ainda. E aí ele vai ficando mais transparente mesmo. Então eu prefiro dar esse tempo de duas unhas, né? Então eu esmalto duas unhas, e aí depois eu venho fazendo a palitação. Desse jeito dá super certo pro esmalte não ficar manchado. E o polegar, né? Porque aí sobra um dedo pra fazer, eu passo o esmalte, espero um pouquinho, pra depois começar a palitar a unha do dedão, tá? Então assim dá super certo pra ficar uma cobertura uniforme em cima da unha. Tô finalizando a segunda camada, enquanto isso já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. Tem resenha, lançamento semana que vem da Colorama, já tô aqui adiantando pra vocês. A coleção tá incrível, então se inscreva pra você não perder esse lançamento. Tô finalizando aqui o contorno. Lembre sempre que você precisa ficar passando palito até parar de escorrer o esmalte. Então, se tá escorrendo, é porque ainda tem esmalte pra você tirar ali de dentro da cutícula, né? Pro contorno ficar bonito. E agora a estrela desse vídeo, que é o esmalte Energia. Conta pra mim se você já viu esse esmalte por aí. Ele fica lindo sozinho nas unhas também. Eu postei essa unha lá no Instagram e uma seguidora, não vou lembrar agora o nome, disse que duas camadas dele e uma de glitter holográfico fica perfeito. Então é claro que eu vou testar, né? Vou fazer essa esmaltação e logo eu trago pra vocês. Mesmo que seja em vídeo curto, tá? Mas eu trago pra vocês essa esmaltação porque eu tô doida pra reproduzir. Então agora eu faço uma camada bem generosa. Esse esmalte Energia, ele tem muito dourado. Então ele tem aqui o cintilante rosa, só que tem um reflexo dourado nele. E mudou totalmente a cor do meu esmalte, né? O esmalte tava bem acinzentado e agora com esse reflexo dourado, ele virou outro esmalte. E é por isso que eu gosto tanto de fazer misturinhas, porque a gente consegue transformar os esmaltes. Você pode tá fazendo misturinhas uns dois dias depois que você já fez a sua esmaltação simples. Então você não vai enjoar nunca do esmalte, né? Dá pra sempre ir trocando, inovando, misturando e fazendo muita coisa linda. Não esqueça que tem que passar o palito em todas as camadas. Então eu tô fazendo aqui a camada do cintilante e passei o palito, fiz o contorno. Esperei secar um pouquinho e aí eu venho finalizando a esmaltação com o extra brilho da Colorama. Esse extra brilho tá novo, então ele tá escorrendo muito. Então no caso de um extra brilho novo, eu coloco menos extra brilho no pincel pra tá aplicando na minha unha, pra não ficar escorrendo uma eternidade. Porque se ficar escorrendo muito, muito, muito ali, vai ficar manchado perto da cutícula também. Então são esses truques, né? De esperar um pouquinho o esmalte secar pra depois fazer o contorno. Dosar a quantidade de extra brilho no pincel, porque senão fica manchado. Você fez todo um trabalho bonito, a misturinha tá pronta e aí você acaba estragando a esmaltação na hora de finalizar. Então preste atenção como que tá o seu extra brilho. Eu gosto do extra brilho quando tá na metade. Que eu acho que aí é o ponto exato, o ponto perfeito pra gente conseguir finalizar uma unha. E como não dá pra comprar um extra brilho pela metade, então a gente tem que dosar aí a quantidade no pincel. E sempre passando palito, fazendo contorno. O palito que eu tô usando é o da Isis Cutelaria, que eu uso em todo vídeo. Ou eu uso esse rosa, ou eu uso o transparente. Mas os dois são da Isis e eu sou completamente apaixonada, porque dá pra fazer um trabalho impecável com ele. E esse é o resultado final. Gente, olha que misturinha perfeita. Que coisa linda que ficou. Conforme você vai mexendo a mão, esse reflexo dourado vai andando em cima da sua unha. Perfeito demais. E é claro que eu vou fazer muitas inspirações pra vocês usando esse cintilante. Tô doida pra usar também esmalte branquinho. Fazer um sanduíche com ele, né? Fazer branquinho, cintilante, branquinho por cima. Vai ficar perfeito. Então fiquem de olho, porque eu vou trazer várias inspirações com esse cintilante. E também aceito sugestões de misturinhas. Deixem aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, se ainda não fez isso. É muito importante cada curtida e cada inscrição. Eu espero que vocês tenham amado essa misturinha. E como sempre, foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima. E até a próxima.